Sejam bem-vindos ao canal de QuitoBit, aqui é a NarutoHaru, trazendo outro vídeo para vocês. E finalmente, isso aqui é o nosso ontem, sobre a fazenda, né? Então, desculpa, o Marketplace do FarmPoly, quando você clica aqui, já é direcionado para a loja o Marketplace do Poly, tá? Então, aqui nós temos aqui, essas duas bots, custa 2.000 BitLibras Token, aqui a quantidade já de vendido, e aqui temos o Marketplace aqui. Já temos algumas unidades que você pode estar escolhendo para poder efetuar a compra. Lembrando que, deixa eu acessar aqui, para vocês verem. Vou pausar aqui para poder alugar a conta e já mostro o problema. Pronto, então vamos lá. O que mudou nessa versão 1.5? Lembrando que a atualização que... Essa última atualização, ela foi ocorrida agora, foi na sexta-feira, né? Então, ela... O Poly só ficou disponível, foi em uma hora da manhã, que é após a atualização que se encerrou. E aqui, tem o... Você paga 1.000 tokens, tá? 1.000 tokens de BitLibra, para poder estar ativando o PIE, tá? Você ativa a construção, você paga os 1.000 tokens, ele é construído essa parte aqui automaticamente. E quando você clica aqui, você pode adicionar até 5 varas de pesca, para poder estar ativando a parte da pescaria. Então, você ativando isso aqui, você vai ter 30 dias aí de Double, ou seja, você vai ganhar o dobro, tá? Então, se você vai ganhar 100.000 com a pescaria, você vai ganhar aí 200.000, entendeu? Pelos cálculos que eu estava fazendo, desde a mais 60ª, a comum, até a rara, ela vai dar aí, mais ou menos aí, com o seu farm, vai chegar a dar uns 100.000 tokens, ou, perdão, 100.000 BitLibras aqui do jogo, tá? Então, assim, convertendo, vai dar para pegar aí, no mínimo aí, uns 5.000 tokens, tá? E dependendo da vara, dependendo como você montar o seu time, nesse primeiro mês de bonificação, você pode chegar até tirar aí, acho que eu calculei, foi isso aqui, uns 12.000 tokens, né? que eu calculei do jogo. Após esse, quando pegar o segundo mês já das varias de pesca, pode cair um pouco os seus ganhos, que deve gerar aí, no mínimo aí, vou jogar em um valor mais baixo, que você vai obter aí o ROI referente a tokens, uns 5.000, né? Uns 3.000 tokens, assim, que vai tirar 5 por mês, com o Polio. Isso contando, na hipótese mais baixa, tá? E essa semana, vou terminar de, puxar aqui esse saldo, e está já, efetuando a liberação do sorteio do Polio, tá? Aqui, já vou fazer, depois eu vou estar fazendo o vídeo, o envio das carteiras. E aqui a mina, ela está custando 3.500 tokens, está de bitlibra, para você ativar a mina. Se você tiver um farm completo, contando a mina, ganheiro, chiqueiro, plantação, curral, a casa, e a bala de pesca, você vai atingir, mais ou menos, esse farm que eu falei, seus ganhos em tokens. Você vai atingir, esse farm que eu falei, nos ganhos em tokens. vai dar mais ou menos isso. Agora, se você não tiver um farm full, você só tiver, só, aqui, a pesca que você liberou, e esse pedaço aqui, você deve chegar aí, mais ou menos, a um forro próximo, do que eu falei. Não deve chegar ao 5.000 mínimo, tá? Deve dar aqui uns, vou chegar aí mais baixo, uns 2.500, mais ou menos, tá? que deve estar dando, isso, eu estou especulando, tá? Eu fiz as contas, da vara de pesca, fiz contas em cima, apenas, de 5 comuns, fiz contas em cima, de todas, peraqui, que eu estou mostrando. Eu fiz as contas, seria 5 de cada, tá? Então, eu tive uma, noção, mais ou menos, para poder estar falando isso. Então, o que eu falo para vocês, dá para ganhar? Dá. Mas, quanto que está valendo, o BitLibre agora, o BitLibre atual, que está valendo quanto? Então, vamos lá. no cenário atual, no cenário atual, vamos fazer apenas, um esboço, tá? Sobre, os ganhos. Ah, o que você está falando é mentira. Então, eu vou provar para vocês, vou pegar aqui o cálculo, e vou estar mostrando. Então, pessoal, vamos lá. isso aqui, tá? Pronto. Então, vamos lá. Aqui, é o rendimento, ó, segundo, em mês, em diante. Segundo, do segundo mês em diante, que vai ser esse aqui, tá? Não está contando aqui, com um bônus, de, 100%, tá? No primeiro mês. Então, vamos fazer aqui, os cálculos, aqui, ó. Como dá 30% ao mês. E aqui, está falando, quantos que você vai ter que pagar, né, na manutenção. Aqui, é os tokens, que você ganha por dia, e aqui, que ela vai te dar, no mês, 12k. Tá? Aqui, lembrando, que aqui é bitlibra, tá? Aqui, é o bitlibra token, é que o bitlibra, é que já é o token, aqui, ó. Que dá. Então, aqui, a gente tem uma noção, mais ou menos, ó. Já tem uma noção, de quanto será o seu ROI. Pô, vale a pena. Aqui é o token, tá? Aqui embaixo, é o token, ó. Esse é o token, esse é o token, desse tipo, esse aqui, e esse. Ó, se você for fazer as contas, você vai ganhar 600 tokens. Né? Isso aqui é durante o mês. isso, apenas com um único item, um único item, Então, se você colocar aqui, cinco itens desse, cinco itens desse, cinco itens desse, cinco desse, cinco desse, vai dar o dobro. Vai dar mais ou menos, né? Vai dar no mínimo aí, quase 100 mil tokens, dentro do jogo. Uau! Então, quer dizer, só com isso aqui, você já tem, essa média, tá? Isso, aqui é apenas um item. Vamos ver o restante? Então, vamos lá. Aqui, tá o custo das terras. Você vai pagar 800, né? Que é 100 em cada terra, mais 800, pra você poder plantar. Correto? Então, dá um total de 1.600. Esse aqui é o rendimento líquido, que você ganha. Ah, é aqui o rendimento a cada quatro dias. Tá? Aqui você ganha. E aqui, é o rendimento por dia. Aqui, lembrando, que esse rendimento por dia, é o... o token do jogo, tá? É dentro do jogo, não é o token, perdão. Tá? Então, vocês têm uma noção aí. E aqui, é o custo do ganheiro e chiqueiro. Tá? Se vocês quiserem, depois eu faço um... um negócio mais elaborado. E mostro. Espera, eu vou fazer isso agora. Eu vou pausar o vídeo. e vou fazer aqui uma simulação pra vocês verem quanto que vai dar dentro de um mês. Sem contar com a manutenção, tá? Então, vamos lá. Aqui, quando você começa no jogo, você vai pagar 800, tá? pra colocar as terras, mas 100 pra colocar cada plantinha. Então, você gasta no começo 1.600. Depois disso, os seus ganhos começam a ser o quê? Apenas 1.696 líquido. Por quê? Você vai pagar 800 por causa da plantação, pra você replantar de novo. Beleza? A cada quatro dias, você vai gastar 800 pra replantar suas plantinhas. No ganheiro e chiqueiro, você paga 500 pra construir, que você vai esperar 4 dias. Após a construção, você vai pagar 100 por cada animal e 100 para alimentá-los. Então, você vai gastar aí, no começo, 1.000 tokens do jogo, tá? 1.000 bit libras dentro do jogo. Tá? Não é o token, tá? E você vai obter ganhos aí, a cada quatro dias de 1.500. A mina, você paga 3.500 token, tá? Do... Agora é bitlibra aqui, 3.500 bitlibras token. E você tem um ganho líquido aí de 4.300 a cada sete dias. E o curral, você paga 20k para construir. Você tem que esperar o período de construção. E, depois, você paga 200 para cada vaca para você colocar e 100 para alimentar. Então, aqui você vai gastar 1.500. Você vai ter um ganho líquido de 1.500, tá? E a casa, você paga 3.500 para poder construir, 200 para poder arrumar a casa e 3.500 para você começar a farmar. E você tem um ganho líquido de 5.000. Vamos fazer agora as contas de quanto que dá com o farm full, tá? 20.000 mais 6.000 mais 17.200 lembrando que isso que eu estou fazendo os cálculos é baseado no mês todo, tá? Mais 10.000 10.500 do galinheiro mais 10.500 do chiqueiro, beleza? Vamos lá. aqui o custo das terras joga aí mais 11.000 opa mais 11.900 totalizando no mês só com o farm full dá 76.000 e 100 tokens só que tá faltando uma coisa correto? Eu vou fazer o cálculo aqui disso aqui e vou mostrar pra vocês vocês terem a noção quanto que vai ser os ganhos então vamos lá desse segmento pessoal já terminei aqui de fazer os cálculos aqui e mostrar pra vocês aqui as varas em comum a vara comum ela dá 30% de rendimento tá? então aqui ó 30% de 2.000 vai dar 600 então ele gera 600 tokens por mês isso apenas uma única unidade a em comum ela dá 50% de tokens no mês a rara ela dá 60% de tokens no mês o super raro 70% e o lendário ele dá 100% ao mês vamos fazer um cálculo aqui básico se a gente for pegar aqui as 5 varas de cada quanto que dá? ó aqui a gente tem 60.000 vamos pegar aqui só o cenário mais básico possível tá? mais 60.000 aqui vai dar 136 correto? vamos dividir por 20 que a gente poder converter para bitlibras tokens e quanto que vai dar isso? vai dar 6.805 tokens então aqui ó a gente obteria um ROI de 6.006K 805 tokens vamos ver aqui nos outros quanto que a gente obteria dentro de um mês eu não estou contando a manutenção tá? eu estou pegando o valor líquido bruto o valor bruto dos nossos ganhos não estou tirando a manutenção tá? eu não estou contando com a manutenção eu estou contando só sem a manutenção tá? só porque a gente tem uma noção mais ou menos aí então vamos lá aqui ó fiz as contas aqui esse valor aqui do nosso farm full mais 5 varas em comum tá? deu 8.000 vou colocar aqui 8.805 beleza vamos ver aqui o próximo aqui vamos lá 76.100 mais 120K dividido por 20 aqui já vai dar 9.805 vamos vir nesse aqui vamos lá vamos zerar de novo 76.100 menos humm cadê aqui cadê aqui 140 ops fiz merda aqui 76.100 mais 140 216 vamos pegar aqui e vamos dividir por 20 10.805 e nesse aqui a gente vamos pegar lá 76.100 mais 200 dividido por 20 que eu falei pra vocês com isso agora a gente vai conseguir tirar no mínimo aí vai dar 6.000 tokens aí com seu farm full mas vamos vir aqui beleza mas tem manutenção vamos lá então vamos só vou só fazer o cálculo aqui de tudo então vamos lá então vamos lá a gente paga o que 6.000 pelo chiqueiro 6.000 pelo galinheiro e 6.000 para casa tá então a gente gasta aqui no turno de 6.000 12.000 18.000 tokens perdão 18.000 bitlibras tá né bitlibras todo desculpa gasta 18.000 se você pegar e subtrair esses 18.000 daqui tudo bem que tem o curral também né então acho que tem a mina também que eu tô esquecendo mas vamos só trabalhar aqui isso aí é 30.000 você gasta 30.000 tokens ou perdão confundindo você gasta 30.000 bitlibra dentro do jogo e você ainda obter esse ROE aqui ó tá ótimo que seja vamos tirar aqui os 800 vamos jogar aí pra 6.500 na pior hipótese tá vamos vir aqui cada aqui onde eu tava aqui pior hipótese vamos vir aqui em dólar 6.500 na pior hipótese você vai tá tirando aí 170 dólares aí durante 30 dias é pouco é a moeda tá embaixo ainda mas se essa moeda dar uma raipada vamos pegar aqui ó vezes vezes vamos jogar aí no pior cenário possível tá vamos trabalhar com 15 cent você ganhou 975 dólares uau então é uma coisa que varia de acordo com uma moeda né a gente depende muito da moeda se a moeda é uma raipada maior esses ganhos aqui que eu tô mostrando vai ser também maiores e essa manutenção que tá acontecendo você não vai nem sentir quando tiver a manutenção das varas por mais que ela tá dando isso aqui de tokens isso contando com as 5 varas você tá bem então tipo assim não vai sentir quase nada você não vai sentir muito no bolso isso se você fizer os cálculos com seu farm full você não vai sentir no bolso tá você vai ver aqui ó é quase nada então espero que vocês tenham gostado pessoal isso aqui é sobre o pole como você poder ganhar e elaborar sua estratégia lembrando que agora quem foi entrar no pole o pode já liberou multi account eu tenho que deixa eu ver se eu consigo aqui puxar é por enquanto não tem novidades de quantas contas pode ter no máximo aí nesse multi account mas acredito é que seja até 3 contas né que seja por pc ou então por rede né ainda não sei que não tem muitos detalhes sobre isso então mas está liberado multi account acho que pode ir por ip de pc deve ser umas três aí né e pessoal é isso aí que eu tenho que passar sobre o pole espero que vocês tenham gostado esses rendimentos aqui tá que eu fiz essa simulação é baseados no segundo mês após as varas pra vocês terem uma noção e aqui eu fiz uma simulação não contando com a manutenção e depois eu tire aqui a manutenção aqui mostrei pra vocês terem uma noção dos seus ganhos beleza pra que entre agora no pole pode já liberou multi account como eu tinha falado anteriormente agora e pra você abrir uma nova conta você tem que pagar 500 polis pra abrir a conta no pole pra você ativar sua conta se você não pagar essa taxa de 500 polis você não consegue ativar sua conta beleza pessoal espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui se você tem alguma dúvida algum comentário alguma novidade alguma ideia que você que compartilhar sobre esse projeto deixando os comentários que eu vou estar lendo e respondendo suas perguntas ah o pessoal fala ah mas não dá pra ganhar dinheiro com pole tá baixo com pole a gente pode ganhar não só a gente farmando com a nossa fazenda agora tem um marketplace se você comprar aqui muitas boxes ou se você comprar melhor né fala assim se você comprar aqui muitas boxes se você quiser vender você pode estar vendendo as suas boxes aqui no marketplace tá e uma outra forma de você ganhar em cima de todas as transações que acontecem no bitlibras token você ganha 1% de bust que vai direto pra sua carteira tá bom então assim uma outra forma de você estar ganhando pole ou se você está ganhando junto com a core não só com sua farm mas também com as transações do bitlibras token só que pra isso você tem que ter um pouco de bitlibras token em sua carteira tá bom pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de tudo isso e até a próxima